E a gente abre essa edição falando de insegurança. Hoje é o último dia para os detentos do regime semiaberto da região retornarem para as penitenciárias após a saídinha do Dia das Crianças. Nesse período, muita gente fica insegura, viu? Já que o número de roubos e furtos aumentam bastante. No Dia das Crianças, milhares de detentos foram beneficiados com a saída temporária no interior de São Paulo. Nesse período, a população se sente bastante insegura. Nesse período, você sai com mais preocupação com a sua bolsa, né? Porque eu já ando constantemente com a minha bolsa segura na frente, mas quando tem saídinha, você não sabe, eles não têm um perfil. Então, qualquer pessoa para você é suspeita, né? Muitos não saem nem de casa. Então, quando eles saem e ficam livres, os que são livres ficam presos. E não é para menos. Esta semana, quatro pessoas foram feitas reféns num assalto nesta empresa na zona sul de Aracatuba. Os dois bandidos são detentos de uma penitenciária da região e saíram para passar o Dia das Crianças com a família. Outro caso de grande repercussão e que terminou em tragédia foi registrado em junho, em São José do Rio Preto, quando dois presos beneficiados com a saídinha mataram o delegado Guerino Salfa Neto durante um assalto. Os detentos do regime semiaberto têm direito à saída temporária cinco vezes ao ano. A lei que prevê o benefício foi criada há mais de 30 anos. Senadores e deputados já tentaram alterar a lei para limitar a saídinha apenas a réus primários e uma vez por ano ou acabar de vez com o benefício. Mas nenhuma dessas propostas saíram do papel. Este juiz da vara criminal de Aracatuba diz que existem critérios para saber quais detentos vão ter direito a passar esses dias fora da prisão durante o cumprimento da pena. Só não dá para controlar o que eles fazem nesse período. Quando ele está no regime intermediário, ele teve uma progressão de regime, ele vai aos poucos retomando o contato com a vida em sociedade, com a vida em liberdade, para que quando ele sair definitivamente pelo cumprimento da pena, ele já esteja habituado às coisas da vida em sociedade. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, cerca de 4% desses detentos não voltaram às unidades após a saídinha do Dia dos Pais. Segundo a Polícia Militar, as ocorrências, principalmente de furto e de roubo, aumentam consideravelmente durante as saídas temporárias. Geralmente, eles contraem dívida dentro do sistema penitenciário e quando voltam, precisam dar conta dessa dívida. Ou mesmo dívidas que eles já possuíam antes de serem presos e que precisam quitar, porque você não sabe que o crime vai e cobra. Daí, acabam roubando, furtando. Exatamente. Por isso que aumenta tanto o índice criminal quando esses detentos se beneficiam da lei. O próximo benefício vai ser no Natal. A gente não tem vigilância absoluta sobre a vida das pessoas. Então, cabe ao cidadão ter consciência dos riscos, de um modo geral, e se precaver.